Olá, amores do meu Brasil! Estamos de volta para mais um vídeo. Como é que vocês estão, minha gente? No tema de hoje, é um tema gostoso que eu gosto de fazer e eu tenho certeza que muitas de vocês gostam de assistir, que são os usados da semana, as peças de favoritos, usados dos últimos dias, das últimas quinzenas, que a gente vai pegando, né? Enfim, gente, então espero muito que vocês gostem do tema do vídeo de hoje e eu acredito que até seja assim como se fosse um norte, sabe? Para quem está chegando agora no mundo da perfumaria, de repente eu mostro algum produto aqui que eu gosto, eu me identifico e o seu gosto é parecido com o meu, tu vai lá e compra, faz até como se fosse tua assinatura também. Então acaba que sendo um norte, tá? E eu já quero começar com a perfumaria, lógico, né, gente? Porque perfumaria, meu amor, é perfumaria mesmo. Então vamos começar por esse aqui, gente. Esse perfume é uma obra-prima clássica da perfumaria Carolina Herrera. Gente, esse perfume aqui eu não tenho moderação, tá? É 10 sprays, 12 sprays, ou seja, 10, 12 borrifadas, eu passo mesmo sem dó, porque esse perfume me deixa tão cheirosa, mas tão cheirosa, mas tão cheirosa. Enfim, eu já vejo algumas pessoas falando que não gostam, que não se identifica mais com ele, mas eu te digo uma coisa, que perfume, gente, que perfume, eu amo, tá? Fora que o frasco é lindo, os detalhes do frasco, né, essa coisa do dourado com vermelho é lindo, e eu amo, gente, e eu sempre quis ter esse perfume na minha vida, eu sempre quis, eu sempre desejei ter, e quando esse perfume chegou, que eu olho aqui, eu tô em minhas mãos com ele e digo, meu Deus, é um presente que eu tenho, sabe? É aquele perfume que não precisa do muito, 10 borrifadas é o suficiente, não precisa do muito pra você impressionar, tá? Ele impressiona com poucas borrifadas, se não quiser passar 10, passa 5, ele vai impressionar do mesmo jeito com poucas borrifadas, porque ele é maravilhoso. É aquela pegada fresca, versátil, casual pro dia a dia, você pode usar em qualquer momento do seu dia pra ficar muito cheirosa, e eu simplesmente amo esse perfume, gente, amo. Ciede de Carolina Herrera, um clássico da perfumaria importada, eu amo, tá? Essa semana eu fiz até um post lá no Instagram, tava de blusinha vermelha, e alguém me perguntou, tava todo assim, leidinho no Ed, sabe? A dama de vermelho, garçom, olhe no espelho, a dama de vermelho, e alguém me perguntou no direct do Instagram qual que era o perfume do momento, e eu tô muito nessa vibe de combinar, sabe? Eu gosto do combinadinho, tipo assim, eu tô com a blusa e eu vou lá, cato o perfume com a cor, a mesma cor da minha blusa, eu gosto dessa coisa da temática, sabe? Então, acho que entendedoras entenderão, quem é o mundo da perfumaria vai entender essa loucura de combinar perfume com a roupa, e eu gosto. Então, como eu tava de blusa vermelha, eu passei esse aqui, não só pela blusa, mas também porque eu gosto, sabe? É aquele perfume pro dia a dia, fresco, gostoso, e que me deixa cheirosa por um bom tempo, gente. Que delícia. E como eu disse aí, é um perfume simples, versátil, nessa pegada mais casualzinha, sabe? Mas ele impressiona. Mesmo você passando poucas borrifadas, ele vai te impressionar aí com menos, tá, gente? Eu que sou exagerada, é 10, 12 borrifadas e é daí pra mais. Então, Ciede de Carolina Herrera, pra mim, assim, perfeito. Perfeito. Outro perfume que eu amo, gente, Romance de Íris de Zara. Meu Deus do céu. Olha, esse perfume é novo, vocês viram aí quando a caixa da Zara chegou? Esse perfume é CML Brasil, olha o tanto que ele está usado. Vou aproveitar que estamos nos dias frios, né? Não seria aquele inverno rigoroso, porque eu não tenho inverno rigoroso aqui na Bahia. São dias frios de inverno, mas que pede esse perfume, gente. E eu te digo mais, pra gostar desse perfume aqui, você precisa amar os atalcados, tá? Aqui tem muito pó de arroz na sua composição. E esse pó de arroz é nítido nas notas de saída, junto com o frescor. Esse pó de arroz, ele traz uma impressão meio lactônica, sabe? Do caldo branco, como se fosse leite, mas não seria leite. É algo meio láctil, que remete a cheiro mesmo de maquiagem, essa coisa mais pungente de maquiagem, sabe? Penteadeira. Ele é maravilhoso. E conforme o tempo vai passando, gente, a secagem desse perfume, ela é tão viciante, ela é tão gostosa, chega a ser até um pouquinho sexy, sabe? Porque a Iris aqui é bem trabalhada, e ela tem muita Iris aqui, ela sobressai bastante. Então, a secagem, além de ser viciante, traz algo assim sexy. Porque a Iris trabalha assim, né? Ela tem um lado confortável, ela tem um lado atalcadinho, mas ela tem um ar, assim, de sexy também. E eu gosto. Acho que é por isso que eu amo tanto a Iris. Então, é aquele perfumão pra você sair à noite dar certo, pra você sair durante o dia dar certo, pra você simplesmente ir logo ali, sabe? Eu amo. Agora, ele é atalcadinho, tá, gente? Ele é atalcado, mas em meio a todo esse atalcado tem o frescor. E eu acho que por isso que não me deixa tão sufocada. Não é aquela coisa que me sufoca. Então, Romance de Iris, de Zara. Uma parceria de Zara com João Malone. É um perfume lindo, é uma linha linda. É uma pena que eu não vejo tantas pessoas comentarem em relação a esses perfumes, e que vale a pena, viu, gente? Agora, pra amar esse aqui, você precisa gostar de atalcado, tá? Iris, Iris. Outro perfume, gente. Ilia Ser de Natura, essa semana eu usei ele junto com hidratante. Às vezes eu uso ele sozinho e fico muito cheirosa. Às vezes eu uso ele junto só com hidratante, potencializo e fico mais cheirosa ainda. Gente, na moral, aqui é outro que é secagem, é totalmente viciante, é totalmente sexy. E na moral, esse perfume deveria ser incluído aí como um elogio, sabe? Tipo assim, eu tô muito ilia ser hoje. Eu tô muito ilia ser hoje. Que delícia, gente, que delícia de perfume, que perfume deliciante. Eu não sei se tem essa palavra, mas enfim, é deliciante. Eu uso em junção com hidratante, eu uso sozinho, eu uso sozinho. O hidratante, o perfume, eu fico muito, muito cheirosa. E é um floralzão, sabe? Levemente adocicado, ambarado, com a base atalcadinha também, do jeito que eu gosto. Eu amo, gente, o Ilia Ser de Natura. Pra mim, um dos perfumes da Natura mais perfeitos que existe. Mais perfeitos. Pra você usar e causar, bicha. Porque ele é pra causar mesmo. Outro perfume que tem uma secagem viciante e sexy. Pra mim, na minha opinião, é o Femme Individuelle de Mont Blanc. Ó, eu tenho aqui minha coleção já faz um bom tempo. Minha, tá calor, já tá calor. Eu tô com o ar condicionado ligado. O meu ar tá com problema. Já somei o pessoal aqui pra organizar. Tô esperando eles virem hoje. Tem dois dias que eu chamei, que eu marquei. Enfim, esse ar tá com problema. Ele não tá gelando, sabe? E é um ar novo. Então, assim, eu tô suando, literalmente, por conta dessa iluminação aqui. Que esquenta a minha alma, Brasil. Mas, enfim, com suor ou sem suor, vai assim mesmo. Às vezes eu paro um pouquinho pra tirar a oleosidade, né? Porque a gente dá uma de... Olha o braço que... Gente, olha. Vou explicar pra vocês o que foi, tá? Antes que vocês pensem que tem alguém me torturando. Não tem ninguém me torturando. Quem me torturou foi a Air Fryer, viu? Eu tava colocando um... Um negócio lá pra passar, né? É carne. E menina, quando tava bem quente, que eu fui tirar, pegou no meu braço. Eu senti fazer... Sabe quando você sente fritar a sua carne? Literalmente, miserável, fritou meu braço. E, ó. Eu já tava queimado aqui, tá vendo? Essa aqui tá saindo. Foi outra queimadura que eu tive na panela. E essa aqui agora foi da Air Fryer. Mas doeu. Pensa que doeu. Enfim, Brasil. E não me perco na cozinha ainda. Eu sou meio desastrada. E aconteceu essa fatalidade. Mas foi a Air Fryer, viu? Então, esse perfume aqui, a gente explica, né? Porque, de repente, aparece uma... Nossa, ela tá sendo torturada. Olha como ela tá queimada. Olha como ela tá toda manchada. Queimadura da cozinha. Donas de casa vão me entender, né? Então, o Femme de Vida, o Edmond Blanc, que é outro. Que tem uma secagem viciante, sexy. Sexy pra sair à noite. Sexy pra encontro. Sexy pra você chegar e rezar com o boy. Sexy pra tudo. Gente, que perfume. Ele tem uma vibe totalmente descarada, tá? Eu já escutei isso no passado. Suzu usa aquele perfume? Qual? Aquele perfume descarado que eu gosto. Ai. Sexo envasado dentro desse frasco. É só olhar pra ele com malícia. Ah, Suzu, eu tenho esse perfume, eu não vejo ele assim. Mas eu vejo. Eu olho pras coisas com malícia. É por isso que eu vejo que tem, né? Algo assim, envasado aqui dentro. Eu não quero falar o nome. Mas, enfim. Vocês entenderam aí, né? Sexo envasado aqui dentro. Femme de Vida, ele maravilhoso. Uma pegada floral. Almescarada, assim. Numa vibe especiada. Ele tem especiarias frescas aqui dentro, tá, gente? Acho que é por isso que muita gente não gosta. Mas essa semana ele tava parado já há um bom tempo. E essa semana eu coloquei ele pra jogo. Olha como ele desceu. E eu viciei. Sabe assim? Se eu pegar pra usar, eu vicio mesmo. Eu volto a usar novamente com gosto de gás. E o meu Femme de Vida, ele eu amo. De Mont Blanc, tá, gente? Perfume de vibe descarada. Quem lembra aí que no passado eu contei uma história que envolvia esse perfume? Quem tá aqui no canal sabe, né? Sabe? Agora vamos falar de um grande perfume? Vamos. Todos esses aqui são humanos, são grandes, né? Vou falar agora de um grande perfume que eu amo. Floral fresquinho, levemente adocicado. Floral frutado, levemente adocicado, gente. Que delícia, que delícia. Chama atenção, Sus. Não tanto. Mas ele vai deixar você cheirosa aí por umas horas, tá, gente? Uma delícia, uma delícia. Não é aquele perfume de virar a cabeça como o Ilia C. O Ilia C é aquele perfume de virar a cabeça. Nossa, sabe? De você passar o boy e virar... Nossa, que gelosa. Sabe? Tipo assim, uau! Esse aqui, o Lodlili Soleil. Ele não é aquele perfume de virar a cabeça, mas é um floral frutado. Tão delicinha, tão delicinha, tão delicinha. Menina, esse aqui é de impressionar, ó. E eu usei ele com o quê? Sus. Qual hidratante você combinou com ele? Eu usei ele, gente, com o imenso Infinity Deodora. O imenso Infinity Deodora. Tanto hidratante quanto perfumes são maravilhosos. Que vem nessa pegada floral, tem um frescor. Mas também tem uma cremosidade no corpo, tá? Tanto do hidratante quanto no perfume. Tem um algo de cremosidade na evolução dele, tá? E ele combinou super aqui com o Lodlili Soleil, gente. Que casadinho, que combinaçãozinha perfeita. Eu fiz essa semana e eu fiquei muito cheirosa, tá? Muito, muito. O hidratante super potencializou o cheiro do perfume. E eles não brigaram, sabe? Aquela coisa que se conversa, aquelas coisas de papo. O perfume hidratante se conversando. Um não brigou com o outro. Enfim, o perfume sobressaiu. Mas o hidratante ajudou a potencializar e me deixou assim muito cheirosa. Então faça a combinaçãozinha se você tiver. Lodlili Soleil com o hidratante imenso Infinity Deodora, bicha. Pra você usar assim e fechar, viu? Outro perfume que eu usei com esse hidratante. Esse aqui. O Nude Bouquet de Zala, que eu amo, gente. Eu amo esse perfume. Vocês viram também quando chegou, né? Olha como ele tá bem usado. E ele é aquele perfume nude, como o próprio nome já sugere. Nude, né? Aquela pele cheirosa. Cheirosinha que você usa pra dormir, pra ficar cheirosinha. Que você usa pra ir logo ali, pro dia a dia. Aquele perfume versátil, atemporal, pra qualquer estação, pra ficar cheirosa. Eu usei ele com o Imense. Também deu muito certo. Potencializou, tá, gente? Uma delícia. Ficou assim, uma delícia, delícia. Se você tiver esses dois aí, faça essa combinação. Depois você me fala o que você achou dessa combinação. Pra mim foi uma duplinha perfeita. E eu te digo uma coisa, amigas. Vocês que estão me assistindo agora. Passem perfume. Usem perfume. Usem porque vocês não são qualquer uma, não, bicha. Tem que usar pra ficar cheirosa. Usem seus perfumes. Outro dia eu fui falar isso aqui. Minha, eu fui crucificada. Vocês acreditam? Como o pessoal vê maldade em tudo. Misericórdia. Ah, tem que usar. Porque senão você vai bater as botas, não sei o que. Eu fui bloqueei. Ninguém merece. O pessoal de energia negativa nem vem com bloqueio mesmo, tá? Ah, Suzy, mas é só a sua opinião. A opinião da pessoa, você tem a sua. Mas eu te digo uma coisa. Eu gosto de conversar com vocês. Às vezes eu debato alguma coisa com vocês. A gente pode conversar, sim. Os assuntos estão abertos aí pra debater, pra conversar. Agora, quando falta o respeito, quando vem com energia pesada, eu dou um bloco seguro. Então, falando do perfume, eu falo, se você não usar, você vai bater as botas. Sai pra lá. Sai pra lá, trem. Com tua energia ruim. Então, gente, ó. Use seus perfumes, viu? Use. Fique cheirosa porque você não é qualquer uma, viu, mulher? Use. Então, nude buquê com imenso infinity de Eudora. Maravilhoso, maravilhoso. Dois perfumes numa vibe assim parecida, que eu usei essa semana. Foi o Viva com a Fresca. Ele até entrou nos melhores perfumes do Boticário, que já fez esse tema. Gente, que delícia. Que delícia. Como que eu posso definir esse perfume pra vocês? É aquele perfume que, se você gostar de perfume frutado, mas com uma única nota sem destaque, é que o destaque desse perfume é a tangerina. É a vibe frutada, mas com a tangerina em destaque, tá, gente? Muito. Mas ela vem muito destacada por aqui, tá? É como se fosse uma jarrona. Pensa numa jarrona de suco de tangerina. Aquele suco não adoçado pelo açúcar. Ui. Açúcar, não. A fruta, só a doçura da fruta, sabe? Aquela fruta bem suculenta da tangerina. Quando ela tá naquela fase mais madura, que você tira a casca, você casca ela, se tira e chupa. Não é suculenta, não é doce. Não precisa de açúcar, né? Então, pensa nesse perfume. Agora, por cima dessas raspinhas de limão com flor de laranjeira. É isso aqui. Que delícia, gente. Pensa no perfume que gruda em mim. Gruda, gruda. Gruda que eu fico besta. Ah, Boticário não tem perfume que preste, não fixa. Tem sim. Tem. E esse aqui é um dos que grudam em mim. Eu amo. Aquele perfume de energia boa, tá? Energizante. Perfeito. Por falar em energia boa, humor online feminino. Tá triste? Use perfume. Principalmente nessa vibe, você vai ver que muda o seu humor. Tô triste. Vai desse perfume, humor online feminino. Ou tanto masculino quanto feminino. Eu tenho um masculiniano. Eu tenho o que tá em uso e tenho um backup dele. Porque assim, eu sou apaixonada pelo masculino. Mas essa semana foi a vez do feminino. Então é aquele perfume energizante, sabe? Que dá alegria, que dá vibe boa. Que traz positividade. Que traz tanta coisa, gente. Pensa. Um cheiro suculento, frutado, delicioso. Delicioso, delicioso. Dá vontade de beber. De tão delicioso que ele é. Perfume de vibe boa, sabe? Pra mudar o seu humor. Você tá triste. Você tá chateada. Tá amargurada. Tá sem grana. Tá lisa. Sem dinheiro. Use pra tu ver se não te dá um ânimo, um up na vida. Humor online feminino. Eu simplesmente amo. De hidratante que eu usei. Fora os dois que eu já mostrei, né? Do Ilia C e o Immense Infinity. Usei esses dois aqui, ó. Cherry Blossom. De Victoria's Secrets. É o nome dele. Esse meu tá por aqui, ó. Pelo tempo aqui. Pelo tempo não. Pela luz. Tá por aqui, ó. Olha o tantinho que falta pra finalizar. A marca dele tá aqui. E eu simplesmente amo, gente. Cherry Blossom. Victoria's Secrets. Amo. Combina com 300 perfumes que eu tenho aqui. Muito maravilhoso. A textura levinha. Aquele hidratante fluido, sabe? Combina com tudo. E me deixa muito, muito cheirosa. Eu amo esse cheiro, gente. Lembra o cheirinho do flor de cerejeira. Sabe algo assim de flor de cerejeira na composição? E eu acredito que sim, ó. Tá vendo que tem umas florzinhas aqui? De flor de cerejeira. Perfeito. Os Victoria's Secrets, assim, eu gosto. Gosto, gosto, gosto. Outro perfume que tá finalizando. Outro hidratante. Mas tem um cheirinho de perfume mesmo, tá? Esse aqui é o Sedissime. E como o próprio nome já diz aí, né? É aquele hidratante com característica de seda. Que a pele fica macia, veludada. Sabe? Aquela coisa gostosa. Não é à toa que a linha, né? Sedíssima. Tanto o perfume, o Body Splash, quanto o hidratante. O Body Splash eu usei o primeiro. Finalizou. Eu tô agora com o outro. Mas já saiu de linha. Não tem mais, tá, gente? E o hidratante tá finalizando. E combina com vários perfumes também. E é aquele cheirinho de boneca nova. Textura leve. A pele absorve rápido. Não mela. Nenhum desses hidratantes aqui mela. Sabe? Que fica aquela coisa grudenta. Eu gosto, tá? Gosto, gosto, gosto. Dois hidratantes que eu tenho aqui. Que eu tô usando muito pra função cola e pescoço. Como eu já disse pra vocês. Não é pra essa função. Ah, mas deixa ela. Eu faço ele sem, tá, gente? As minhas até riam comigo. Deixa ela. Ela faz o hidratante ter a função dela. Ter a função deles, né? São hidratantes pro corporal. Tá? Esse aqui é um sérum corporal. Dove com niacinamida. Esse meu já tá por aqui, ó. Olha o tanto que eu já usei do bicho, viu, gente? Ó, por aqui. Pela metade. E esse aqui é o óleo em creme. Lilac de Nativa Spa. São hidratantes corporais? Sim. Mas tem ativos na composição. Tem benefícios. E eu deixei esses dois hidratantes. Pode acreditar pro meu cola e pescoço. Gente, meu cola e pescoço assim nunca esteve tão macio. Sabe? Essa parte aqui. Nunca esteve tão macio. Nunca esteve tão bonito, sabe? Tudo bem que, né? Já tem suas linhas aí de envelhecimento. Porque a gente vai chegando a uma certa idade e vai dando sinais, né? Tudo dá sinais. Mas assim, gente, que hidratante. Eles têm ativos, benefícios na composição. Esse aqui tem o óleo de quinoa. Esse aqui, o dove e niacinamida, ele tem colágeno, vitamina C, óleo de rosa mosqueta. Então, assim, deixei pra essa função do meu cola e pescoço. Porque tem gente que acha que tem que hidratar só o corpo. E esquece que o pescoço fica velho. O colo fica velho. Tem que cuidar, viu, gente? Senão tu vai ficar com o roxinho bonitinho e o pescoço envelhecido. É isso. E por fim de hidratação, foi esse aqui. O E de Eudora. O E Rouge de Eudora. Pensa no hidratante. Simplesmente assim. Menina pra encontro. Viciante. Sexy. Sexy, sensual. Lembra muito o Cid de Jajarmani. Tudo bem que tem suas diferenças. Tem na sua composição. Uma é diferente do outro. Tanto o perfume, o E Rouge de Eudora, quanto o hidratante. Lembra muito o Cid de Jajarmani, tá, gente? Logicamente que a sua composição é diferente. Tem seus diferenciamentos. Tem suas diferenças. Mas que remete, sim, ao Cid, remete. E esse hidratante aqui, você não precisa do perfume. Só o hidratante, ele te perfuma. É aquele hidratante pra sua pele estar macia, cheirosa, gostosa. Pra você passar, de repente, você tá de boa com o seu body aí, bicha. Ele vai morder a tua pele, assim, sabe? Aquele hidratante que dá uma tara gostosa, sabe? Assim. Eu amo. Eu amo. E por fim, que eu vou mostrar pra vocês esse olhinho aqui. Absoluto Repair de L'Oreal Paris. Eu tenho os olhinhos da Kerastase aqui? Tenho. Não pesa no meu cabelo. Eu amo o cheiro dos olhinhos. Principalmente o rosé, que tem o cheiro do corpo, Mademoiselle. Mas esse aqui, o Absoluto Repair, gente. Olha o tanto que ele tá usado. E meu cabelo é pouquinho, viu? Meu cabelo é pouquinho e é só um pump. Quando não é meio pump, porque senão pesa. Mas esse óleo aqui, Absoluto Repair, menina. Ó. Ó. Vale a pena. Peguei ele numa promoção, acho que foi... R$97,00. Ou foi R$87,00. Foi na Black Friday desse ano. Do ano passado. Black Friday do ano passado. Eu peguei no Amazon. Menina, que óleo. Ele vem, acho que é 100ml. 90ml, tá? E é um óleo que eu sei que vai demorar pra acabar, mas é um óleo que eu sempre quero ter comigo. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Absoluto Repair de L'Oreal Paris. Conheçam. Viu? Então, esse vídeo que eu entregue pra vocês, sem exagero nenhum. Tem muita coisa de novidade, não. Só as coisas que eu tenho aqui. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai falar no decorrer da semana, tá bom? Passa perfume, que você não é qualquer uma. Tem que andar cheirosa mesmo. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.